Fala aí galera, aqui que falou Pietro, hoje mais um vídeo aqui no canal e hoje pela primeira vez estudando Brawl Stars, eu tava jogando aqui e falei, ah, vou gravar, mas eu fiquei tão viciado que eu consegui liberar esse personagem aqui que é rara, ela e o Poco, que são dois raros. Eu tinha gravado antes, só que o Mobizen, ele aconteceu alguma coisa que, mano, eu gravei no momento que eu ganhei ela e aconteceu algum bug que eu não consegui trazer pra vocês, tá? Mas eu ganhei ela quando eu tava jogando aqui normal, que eu tava gravando, aí do nada eu fui abrir uma caixa Brawl Super e ganhei ela, né? Mas o meu Brawl, mas depois meu Mobizen saiu, tá ligado? Mas depois de eu falar isso, vamos logo começar o vídeo. Eu descobri esse negócio aqui, mano, eu nem sabia disso, sabia? E, mano, olha isso aqui, mano, isso aqui é minha internet ruim, internet mais ruim do que, do que, sei lá, do que coisas ruins, é coisa mais ruim do que, não é coisa ruim do que, sabe? Entendeu? Ah, não, mano, bug de novo. Vai, não, não, é bug do minério. Olha, olha. Não, eu tô, eu tô no meio de dois caras com muita força. Ah, mano, olha que merda, eu tô bugado. Ah, mano, eu tô ficando com merda. Mano, esse é minha internet lixo do caralho, vai. Mano, é que eu não tenho fisica, né, galera, mas vocês vejam como eu tô, mano, eu tô com muita raiva, sério. Nossa, mano, eu tô com tanta raiva disso. Ó, pronto, vai, 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 vai. E se vocês saberem como, como dá coisa pra facecam, galera, como faz pra mim ter facecam do Mobizen, vocês me falam, por favor, aqui nos comentários, porque eu sei que vocês podem me ajudar. Eita, poxa, olha, olha, olha os caras. Olha o cara tentando te dar x1 aqui. Eu morri pra outro cara, nem morri, nem pro cara que eu tava lutando. Mano, os caras vão se trometendo na briga, não é chamado. Não, os caras se trometem numa briga que não é chamado. Isso, isso é um absurdo, isso é engraçado demais. Eles não, eles não, eles nem, eles nem é coisado, tá ligado? Eles nem são chamados pra, pra lutar, mano. Ah, não. Aí faz lixo aí, é um perigo. Ah, não, eu tô perto de uma personagem igual eu. Mano, ela vai ser mais forte que eu, sabe por quê? Porque eu tô bugado, eu tô bugado. Ó, tá parecendo, não é o primo, eu tô todo bugado. E mano, eu já vi muito. Ah, eu já vi, eu já falei que eu já vi muito. Mano, para. Quer me encontrar? Então vem, então, ô, cuzão. Opa, vem, pode vir, vem, vem, vem. Você lembram de mim, não? Você tinha se trometido na minha briga. Agora quem vai se trometendo na sua sou eu. Eita, puxa, eu tô bugado. Opa, não, 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 mano. Eu entrei no meio da briga, calma aí, meus caras. Ai, que lixo. Ah, mano, para não falar outra coisa. Olha. Mano, que raiva. Que raiva. Esse coach vai ganhar no final. Sinceramente, não. Que haifa lixo. Oh, meu Deus, haifa lixo do caramba. Não, eu tô com raiva disso. Eita, ele foi lixo. Bora ver o que a gente ganha nessa caixa brownie. Hum, legal, 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 legal. Mais dinheiro, vai. Bora melhorar ela, vai. Tá me pedindo, mano. Tá ajoelhando. Tá ajoelhando. Tá ajoelhando pra mim. Pra mim regenerar ela. Regenerar ela. Eu tenho esses seis aqui, como vocês podem ver. Ele... Um dos personagens que eu mais jogo é o pouco. Eu tô treinando com ele pra mim ser um pouco mais forte. Entendeu? Nossa, que ruim. Mas bora aqui na fase do Robo Chefão. Eu tenho quatro fichas. Eu tenho que gastar uma. Pra vocês verem como é. Na verdade, eu não vou fazer. Eu quero que vocês passem em vontade. Se vocês comentarem aqui pra mim trazer essa parte. Eu traço, tá bom? Que eu vou tá lendo lá e vou tá mandando coraçãozinho. Então bora lá jogar o Caça Estrelas. Pra vocês verem. Tá? Então se vocês quiserem que eu mostre os dois modos. Ainda tem três modos pra mim. O batalha. O batalha em dupla. Que eu tava jogando agora solo. O... 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 O Pique Gema. E o Caça Estrelas que eu tô jogando agora. Esse aqui é o Caça Estrelas. A gente pode trazer... Eu posso trazer também o Pique Gema. E o ataque do Robô Gigante. Que é aquele lá que dá as fichas. É difícil, tá? Cada um é mais difícil que o outro. O do Robô é mais difícil que tem. Ah, viado. Ele me encontrou aqui. Ele sabe que eu tava ali. Ah não, mano. Aquele cara tá ali, mano. Eu não gosto. Morreu. Morreu. E ainda foi que eu do cara. Tudo bem. Vou me escudar aqui, ó. Ah, entendi. Eu ganhei uma vidinha extra. Amarela. Entendi. É tipo o Free Fire dos cogumelos. Tipo os cogumelos. Entendi, 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 entendi. Estendi, 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 estendi. Boa. Dois a três. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Vem, vem a pouco, vem a pouco. Matei um. Vem, vem. Eu matei dois, acho, por enquanto. Três. Matei mais um. Vida cheia. Matei mais um. Ai, caramba, mori. Tá. Bora, bora, bora. Bora. Eita, caramba. Eita, caramba. Minha espécie tá morrendo. Eita, nove. Oito. Matei. Opa, acabou. E eu fui o craque. Então, com isso, galera, eu vou ficando por aqui, finalizando o lindo pra vocês. Então, mano, com essa vitória aqui, eu vou ficando por aqui. E, mano, e, matei. Falou. Foi mal, galera. Eu coisei só pra iniciar. Falou. Falou.